Quando bate a madrugada sobe o capuz Vigente de fora reflete a luz Tão atrás de alguém que eu nunca fui Mal intencionada minha tropa te conduz Nos outros testamentos sinto o peso da cruz Diabo vestigado sempre me sedu Vigente de fora reflete a luz Quando bate a madrugada sobe o capuz Balançar bem que nós não tem fumo rumo Uma flor de can que é a única que me seduz Não quero sua puta de olhos azuis Só quero fumar um beck e ver o fim do mundo Poteca no meu cu se iluminando tudo Eu lembro dessa porra quando tava tudo escuro Eu tô me unificado pra devir o meu futuro Foi daí pra frente que eu comecei a acertar tudo Não pode perder, eu não me sinto puro Quantas estiveram, quanta gente não tava por lá quebrou Só de madrugada me sinto noturno Tomara que o meu inimigo não cozinha Na verdade eu odeio, não me sinto puro Quantas estiveram, quanta gente cantava por lá quebrou Só de madrugada me sinto noturno Tomara que o meu inimigo não cozinha Quando bate a madrugada sobe o capuz Pim gente de fora reflete a luz Tão atrás de alguém que eu nunca fui Mal intencionada minha tropa te conduz Nos outro testamento eu sinto o peso da cruz Diabo veste prado e sempre me seduz Pim gente de fora reflete a luz Quando bate a madrugada sobe o capuz Eu sempre tô na moda, eu que sou dono do momento E essas joias todas refletem do brilho do meu talento Tenho muitos manos que ainda são do movimento Mas o mundo gira e isso é só que estão de tempo Fizemos muita coisa, só olhar pra trás Quando eu vejo o dinheiro ele me atreve E na luta eu nunca vou perder minha humildade Mas esse dinheiro vai me dar muita possibilidade Balanço abre aqui, nós não tem fumo ruim Uma flor de cã que é a única que me seduz Não quero sua puta de olhos azuis Só quero fumar um beck e ver o fim do mundo Bateque no meu pulso iluminando tudo Eu lembro dessa porra quando tava tudo escuro Eu tomei unificado pra viver o meu futuro Fui lá pra frente que comecei a acertar tudo Quantos estiveram quando a gente cantava por lá quebrar? Tomara que o meu inimigo na cozinha foge Quantos estiveram quando a gente cantava por lá quebrar? Tomara que o meu inimigo na cozinha foge Tchau 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 Obrigado.